Fala galera, eu sou a Marcos Nara, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash E bom, tropa, eu já quero começar o vídeo aqui desejando um ótimo final de semana pra vocês, né bem? Lembrando que hoje é sábado, né tropa? Então você que tá aí jogando o seu joguinho, jogando o seu Lash, tropa, sai desse jogo agora, bem Enquanto é tempo e vai curtir o seu final de semana, assim como o Alpha, bem Tá curtindo o final de semana insano, bem? A minha pergunta aí pra Shinovski, o que você tá fazendo hoje, bem? Tá curtindo o final de semana ou tá aí no Lash, passando aquela raiva insana, né tropa? Que já é de lei, né bem? Jogar Lash é só passar raiva, tropa Acabou aquele tempo, né, que você jogava Lash pra se divertir Agora você joga Lash pra passar raiva, né pro Shinovski? Bom, galera, eu tô indo aqui na... do Reserv, né tropa? Tinha um platinho aqui trocando tiro Eu vou ver se a gente consegue pegar o Lush dele, né galera? Lembrando que eu não tenho arma, né? Algumas coisas assim meio... mais forte, né tropa? Ó, ok, ele aqui, ó Epa, aqui, ó, tome Ferrou, tropa, ele tá com uma dor Toma, errei o tiro de novo Tomou outro ainda Vai frente, boost nojento, insulis Meu Deus do céu, socorro Bom, acelera, acelera Nossa, o senhor deixou com 14 de vida, tropa Agora já era Acelera, bem, acelera Lembrando que tem outra vida essa ainda, né tropa? Então dá pra gente arriscar aqui, né galera? Tentar Tentar, né bem? Não quer dizer que a gente vai conseguir Mas quer dizer que a gente vai tentar aqui Sobreviver, né tropa? Nessa guerra aqui O cara tá com uma 12 ali, tropa Aquela 12, dois canos Então aquela 12 é muito apelona, tropa Uma dica pra você aí, Patinovski Se você ver o cara cuidar com uma 12 Se for aquela 12 de um câmera Aquela 12 que é muito apelona, tropa Não tem o que fazer, tá? Infelizmente aquela 12 lá, tropa Se tiver na mão dos outros O cara te dá um tiro, tropa Você já cai no chão igual bota, bem Agora se o cara tiver com essa outra 12 aqui, tropa Ela não é bugada igual a outra, tá? Então o cara vai ter que te dar uns 2 ou 3 tiros aí Se o cara acertar todos, né tropa? Se o cara errar um tiro, pegar de raspão Ou alguma coisa assim O cara tem que te dar no mínimo uns 3 ou 4 tiros pra te matar Então é a chance que você tem pra conseguir matar o cara, tá Patinovski? Lembrando que esses arpão aqui, galera Esses negócios de flecha, essas coisas aqui Ela dá um dano, galera, meio bugado Então se você acertar um tiro aí Vamos pôr na cabeça do cara Por mais que ele tenha um cabeça de estilo Com o capacete de estilo Ou o capacete de ferro Ou o capacete de osso Independente, galera Ele é bugado, tá? Então se ele te dar um tiro na cabeça, tropa Com esses arpão aqui Com esses negócios de flecha Vai te arrancar 110 de vida, tá? Então vamos pôr que você tiver com roupa full estilo, tropa Você vai ficar com 230 de vida, tá? Então se o cara te acertar um tiro desse treco aqui Pôr, pode ter certeza Vai ficar com a metade da sua vida, tá? Metade da sua vida Ele vai te arrancar com apenas um tiro Esse aqui, ó Esse trocinho desgraçado E ele é bom, tropa Ele não é um tiro, meu Deus do céu Socorro, socorro Toma liberador Tomou o tiro Tomou o tiro Tomou o tiro Tomou oito Tomou o nove Tomou o cabelo Tomou o tatuoso Não, eu morrei na bosta Platino, respeito Troca bem Platino Morreu o cabelo Dá uma, Platinovski Já usou o revê dele Então com certeza não tem outro Tem, meu Deus do céu Tem outro assim, socorro Ah, tropa, aí ferrou Vamos dar o meu outro revê Toma Toma, errei o tiro de novo Meu Deus do céu Socorro Toma, toma Tomou o vinte e três Tomou o vinte e três De novo Corre não, seu bosta Volta aqui, seu merdinha Volta aqui, você vai morrer Você vai perder essa doze aí Essa doze é minha Volta aqui, seu bostinha Toma 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 Tomou vinte e um de novo Tomou na cabeça Tomou vinte e um, tropa Meu Deus do céu Se fosse eu tomava trinta e seis Na cabeça Toma Toma Não deixa ele rilagir não, tropa Não, tá querendo rilagir não Mas não vai rilagir Tomou três Tomou o vinte e um morreu Igual a bosta Platina, respeita o alfa Bem Platina Quis rilagir de novo Platinovski Mas não vai mesmo O alfa não vai deixar você rilagir Já tem outro patinal chegando aqui, tropa Já tem outro Tentar pegar a doze dele aqui, tropa E equipar ela o mais rápido possível Que é essa doze Que é a única arma Apelona que nós temos, tropa Porque o resto é essa pistola Arranca vinte e sete de vida Se for na cabeça E os arpões, tropa Como eu falei pra vocês Se for na mão dos outros Ele arranca muita vida Já se tiver na sua mão Pode ter certeza, tropa Um mato que vai arrancar É vinte e cinco Vinte e seis de vida, tá Já se tiver na mão dos outros Um cativante na cabeça Mesmo que você esteja Com capacete de energia Capacete de steel Capacete de titânio Você vai tomar Cento e dez de dano, tropa Porque o jogo é bugado O jogo é um lixo Literalmente Se o patinado que você tiver Trocantil, tropa Se ele for gringo O dano das armas dele É máximo Independente da roupa Que você tiver, tá Então de qualquer forma Que você for trocadilho Com gringo Você vai sair perdendo, tropa Perdendo assim, tropa Em vontade de falar, né Porque você vai estar em desvantagem Em desvantagem como, tropa? Como eu falei pra vocês Os gringos tem vantagem sim, galera Por quê? Porque as armas dele, galera Dá dano máximo Independente se você tiver Com capacete de ferro Com capacete de osso Com capacete de steel Ou com capacete de energia, tá As armas que eles atirarem em vocês Vai dar dano máximo, tropa Porque o jogo é bugado, tá Já você que aí é BR, né, tropa Vai dar tiro num gringo Pode ter certeza que o dano Vai dar o dano mínimo aí Da sua arma No caso, num gringo, tá, tropa Mas enfim, né, galera Por mais que o jogo esteja bug Esteja tudo, né, tropa Infelizmente não tem outro jogo aí, tá, galera Que seja compatível, né Competível não, né, tropa Compatível com o Leste, né, tropa Mas infelizmente A gente vai tentando sobreviver aí O máximo que der, tá bom Eu vou tentar trazer pra vocês, né, galera Como eu já falei pra vocês E postei no Facebook lá Pra quem já viu A partir da manhã Ou depois de amanhã, tá, tropa No caso, domingo Ou segunda-feira Eu já trago pra vocês aí O vídeo de Rust, tá, tropa E eu tenho que admitir pra vocês O primeiro servidor que entrei, galera Lá no servidor gringo, tá No caso, no Rust A galera já falou Platinovski, você que tá entrando agora no Rust Eu falei pra eles, tropa Platinas, eu tô entrando agora no Rust Acabei de instalar A primeira mensagem que eles me mandaram Platinovski Foi Cara, desinstala o Rust enquanto é tempo Tenha uma vida saudável Depois que você instalar o Rust Você não tem mais vida saudável Ou seja O Rust é o mesmo Leste, bem O que eu quero dizer, galera É que o Rust, ele é um jogo Na verdade, o Leste, tropa Foi criado em cima do Rust Olha o Platino aqui, ó Vem cá, seu bosta Vem Tô cara que é 12 Toma Vou rodar a 12 na testa Mas usa o Reviver, usa Usa o Reviver, Platinovski Isso aqui, galera É uma estratégia, tá Você atira com uma pistola, tropa Ou com um Revolt 88 O cara que estiver te rushando Não saber com qual arma que você tá, tá No caso, como eu tô com a 12 Se você atirar de longe com a 12, tropa Não vai dar dano nenhum Porque é uma 12, tá Então a 12, ela é boa pra atirar de perto É uma arma de rush E se você pegar uma 12, tropa E atirar de longe É como se não fosse nada É como se você não tivesse arma nenhuma, tá bom Então você tem que pegar a 12, tropa E atirar com o cara de perto O que acontece? Quando o cara tá trocando tiro com você de longe Você fica atirando ali com uma pistola Ou com 38 Se o cara tiver de SMG Você vai apanhar na cabeça do cara o quê? Ah, não, ele só tem um SMG Ele só tem uma pistola Ou ele só tem um Revolt 38 Eu vou rushar nele Aí o cara rusha Você vai e puxa a 12, tropa E aí a 12 Se você atirar de perto, tropa É um tiro só Não tem o que o cara fazer, tropa Então um tiro Acabou com a vida do Platinose Bem, o Platinar vai acordar na praia O que foi que aconteceu aqui, tropa Como eu vi que o cara tinha uma arma boa Alguma coisa assim Então o que eu fiz? Eu comecei a atirar de pistola E esperei o cara chegar perto, tropa Porque o cara fica confiante Não, eu tô com a SMG Tô com uma arma boa aqui Eu vou rushar Porque eu vou matar o cara O cara tá só com um máximo Com uma pistola Ou com 38 Aí o cara chegou pertinho E você vai e puxa a 12 E aí você vai e mata o cara, tropa Aí o cara fica com aquela raiva Insana, né, bem? Mas aquela raiva não adianta mais, tropa Porque já perdeu Todo o seu luxo Platinovski Platina Já perdeu sua base hoje, platina Bom que ele já tinha marcado Uma base aqui Oxi Olha, tropa Tão vendo bomba ali O cara tá raidando Meu Deus, tropa Eu fui lá na base buscar as bombas Que eu tinha marcado uma base Que eu ia raidar O cara acabou de raidar aqui, tropa Platina Raidou a base que eu fui raidar Platinovski Olha, platina, safado Quem tá ali, tropa Ah, tá indo triturar as coisas, tropa Vamos pegar ele agora Pegar ele no fraco Não vai nem saber, ó Quando vê já morreu Oi, platina Surpresa, bem Toma Morreu a bosta Platina, respeitou, tropa, bem Raidou a base que eu tava indo raidar Platinovski Aí não, bem, ó SMG 12 Munição Munição de 12 E é isso aí, tropa Ó Bomba óleo Tava indo na base, tropa Buscar a bomba óleo, né Que eu ia raidar aquela base ali, galera Quando eu cheguei De longe eu vi o cara explodindo bomba Então o cara já tava raidando, né, tropa Ou seja, o cara tava raidando a base Na minha frente, tropa O cara tava raidando a base Que eu ia raidar, né No caso eu tinha marcado a base pra raidar Como eu falo pra vocês, galera Eu uso a outra conta minha Que fica fechando toda hora No caso da conta do iPhone Eu uso ela, tropa Pra poder ficar Dando liberação no mapa Procurando a base pra raidar E também pra nascer Perto da sala de cartão Pra saber qual que é a sala de cartão, tropa Ver se o cartão é roxo Se o cartão é azul Esse tipo de coisa Por que, tropa? Quando eu for fazer a sala de cartão Eu já vou direto com essa conta Sabendo que lá é a sala roxa Ou lá é a sala azul E no caso eu vou com a outra conta, galera Às vezes eu vejo a sala roxa Às vezes eu vejo a sala azul Sabendo que tem um cartão roxo lá dentro, tá? Se não tiver Eu nem faço a sala azul, galera Porque não compensa, tá? No caso Principalmente nesses modos de servidor aqui, ó Bom, aqui ainda eu tô, galera Tô num servidor fúria, tá? Mas se for num servidor aquele, galera Que você tem modos sangrentos, né? Que você tem que ficar upando Na bancada ali Que é esse tipo de coisa Então você já usa uma outra conta, tropa Pra você saber se tem o cartão azul dentro Ou não, tá? Se não tiver o cartão No caso, o cartão roxo Dentro da sala azul, tropa Não compensa você fazer Por quê? Porque você jamais vai conseguir um loot bom, tropa Na sala azul Muito menos na sala verde ali No máximo que você vai pegar um cartão azul Que é a única coisa boa que tem E dentro da sala azul, galera A única coisa boa que você pode pegar É o cartão roxo, tá? Ô, meu Deus Saiu bugado aqui do lado contrário O roof, né? Mas vamos usar essa aqui mesmo, tropa Quero olhar em cima da base Ver se tá de pedra Se tiver de pedra A gente já vai raidar Aprende a gente vai ver se tá de ferro ali ainda Ah, tropa Tá de ferro mesmo O cara marcou isso aqui Só pra fazer a base, ó Isso aqui é base de clã, tropa Os platina faz isso, galera Por quê? Pra poder marcar o local Que eles vão fazer a base Geralmente isso aqui é a base De um clã, tá, tropa? Ô, o gabete tá bem Que nesse triângulo aqui, tropa, ó O que que os caras faz, tropa? Eles marca mais ou menos Aonde que vão fazer a base E vai lá e faz um quadrado Igual esse daqui, ó Aqui a base vai ser até de De duas paredes, ó A parede dupla Aqui já dá Já dá até pra mim saber Mais ou menos, tropa Como é que vai ser a base deles, tá? Então, eu... Ah, tá de pedra aqui Tá de madeira, tropa, ó Mas que é Paredes dupla aqui também, tá? Eu vou arredar aqui igual, galera Só pra gente saber Mais ou menos aonde Que tá o gabinete deles, tá? No caso, como eles fazerem Geralmente esse tipo de base De paredes dupla, tropa Que fica meio longe Um gabinete do outro É... Um gabinete do outro assim, tropa Geralmente é porque é uma base de 5 Geralmente é porque é uma base de 4 Ou 5 gabinete, ó É o cheiro que eu pensei mesmo, tropa É paredes dupla lá de fora também, ó Então, cara... Um gabinete vai ficar aqui Usou os 4 gabinetes Em volta da base Vai ficar igual, tá, tropa? E no caso, vai ficar 1 gabinete só No meio da base Por quê? Porque a base vai ter 5 paredes, tá? No caso Aqui eu já sei Exatamente aonde vai estar O gabinete da base No caso, é uma base Muito fácil de Heidegger Depois que tiver upada, né? Geralmente é uma base de clã Que faz assim, tá, tropa? Então é isso, galera O vídeo já ficamos por aqui E aí